Multi Kids apresenta Pop Golfinho Esse brinquedo cheio de graça trouxe um monte de bolhas do fundo do mar Será que você consegue estourá-las? Precisa ser rápido e habilidoso O Cata Bolhas conta quantas bolhas você estourou No final, quem conseguir estourar mais ganha brincadeira Legal, né? A magia do fundo do mar se espalha por toda a sua casa com Pop Golfinho Bolhas divertidas da Multi Kids Multi Kids